As Fumacinhas As Fumacinhas do pecado eu tô tragando Cê tá curtindo, cê tá gostando Mas abre o olho que aqui sou eu queimando Sou eu queimando, sou eu queimando Sou eu queimando na fogueira do pecado Sou eu queimando, sou eu queimando Sou eu queimando na fogueira do pecado Joana Dark, Joana Dark Joana da-da-da-da-dark Joana Dark, Joana Dark Joana da-da-da-da-da-da-da-da-da-dark Semana inteira, semana inteira Camando erva porque eu sou feiticeira Cê tá chocado? O que que é isso? Sou eu sofrendo na sua ponta o meu feitiço Olha a baba, cê tava rando Fechando a boca aqui, aqui sou eu queimando Sou eu queimando, sou eu queimando Sou eu queimando na fogueira do pecado Sou eu queimando, sou eu queimando Sou eu queimando na fogueira do pecado Joana Dark, Joana Dark Joana da-da-da-da-da-dark Joana Dark, Joana Dark Joana da-da-da-da-da-da-da-dark Ah, 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 ah A rainha do pecado tá chegando A chumacinha, a chumacinha A chumacinha do pecado eu tô tragando Você tá curtindo? Você tá gostando? Mas abre o olho e aqui sou eu quem mando Sou eu quem mando, sou eu quem mando Sou eu quem mando na fogueira do pecado Sou eu quem mando, sou eu quem mando Sou eu quem mando na fogueira do diabo Joana Dark, Joana Dark Joana D-d-d-d-d-d-d-d-dark Joana Dark, Joana Dark Joana Dark, 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 Dark Semana inteira, semana inteira Queimando erva porque eu sou peticeira Você tá chocado? O que que é isso? Sou eu suprindo na sua boca ou meu retiço Olha a baba, você tá baboso Foi só baboso a minha que sou eu quem mando Sou eu quem mando, sou eu quem mando Sou eu quem mando na fogueira do pecado Sou eu quem mando, sou eu quem mando Sou eu quem mando na fogueira do diabo Sou eu quem mando, 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 sou eu quem mando